Da mecânica até as trocas de calor, aqui você confere dicas que vão te ajudar a detonar na hora da prova. As questões sobre energia, água e efeito estufa costumam aparecer muito no Enem. Olha só! Hoje abordando alguns tópicos que caem bastante no Enem. O primeiro deles que a gente vai discutir é esse aqui, o tema da energia. E energia é muito importante porque, em física, eles gostam de pegar bastante a energia mecânica, que é o trabalho de uma força na transformação de energia cinética em energia potencial. Outra área legal de trabalhar com energia é a elétrica. Nós falamos muito do consumo da energia elétrica, principalmente no nosso dia a dia, potência dos equipamentos e tudo mais. Voltando aqui, nós podemos encerrar esse tópico também com energia térmica. É muito interessante e importante que você associe essa energia, troca de calor entre corpos em diferentes temperaturas, dando uma ênfase também à primeira lei da termodinâmica, conservação de energia. Outro tópico legal, inclusive passamos por um período em que ela, a água, vem faltando. E na física, ela aborda muito exatamente o quê? Alguns tópicos como pressão hidrostática na lei de Steve, Pascal e Arquimedes, o empuxo. Então é legal vocês ficarem bem atentos nesse tópico também. E uma contribuição também para uma área que é sempre lembrada no Enem, que é exatamente essa daqui, que é a do meio ambiente. Uma das coisas que a gente pode citar, até para favorecê-los nessa jornada, é o ciclo da água, observando bem a convecção, os ciclos de convecção, o calor, sendo transmitido através de fluidos. E outro deles é o efeito estufa, trabalhado também a partir da análise da transmissão por irradiação. Perfeito, galera? Então fica aqui as dicas, muita atenção na leitura, muitas vezes vocês vão perceber que dicas se encontram no próprio enunciado. Vai com calma, dá aquela descansada no dia, porque a jornada é forte. Leva sua aguinha, seu bombonzinho e boa prova, galera. Então, anota aí o que você precisa estudar para ir bem em física. Energia. Entenda as relações entre energia mecânica e trabalho, energia elétrica e consumo, energia térmica e trocas de calor. Água. Você pode ver questões sobre a hidrostática, a lei de Pascal e o ciclo da água. Meio ambiente. Vale lembrar das irradiações solares e do efeito estufa. Essas dicas com certeza vão te ajudar a garantir a sua vaga na universidade. Boa prova! O que você precisa estudar para ir bem? O que você precisa estudar para ir bem? Eu vou levar bem? O que ela precisa estudar para ir à sua própria criança. A sua própria criança tem 100% em seu equipo. E a gente Donkey eМ e o pessoal usa essa lesagem do garage dengan que sofra assumir. E a gente tem muita segurança por aqui. Votou seja a gente vão te ajudar sem favoremos que a pessoa sair de far sagte furon. Obrigado.